E fala galera do Youtube Lipão na área e sejam bem vindos a mais um vídeo malandrão e hoje rapaze estou aqui ó com o nosso ozirizó cabuloso olha só as rodinhas de veludo dele ó rodinha monstra e gente hoje estou aqui para fazer uma corrida do Carbo 20 pelo menos é assim que ele se chama na Social Club Carbo Cabo o campo sei lá meu alguma coisa do tipo beleza a gente deve entender e rapaze espero que vocês gostem só digo uma coisa corrida do Carbone velho é um negócio cabuloso assistindo o começo até o final e não esqueça de explodir aqui embaixo joinha desde o começo para fortalecer se papito oba madre minha Pedro Duque seu safado mas ainda bem que eu consegui pegar Nossa velho eu tentei pegar mano que safado moleque mano que que foi o maluco que me bateu foi o Vinix Vinix você acaba de entrar na minha black 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 list e eu vou te pegar o sujão sujo esse maluco e não toma banho nossa outro sujo aqui ó mano que que deu com a rapaziada aí galera tem que ser li 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 limpão olha só que o Vinix nossa aí ele bate todo mundo não sei se é o leg se a galera que está suja mesmo e seguinte rapaziada corrida aqui hoje de Osiris only só de Osiris mesmo full e a gente vai fazer uma sequência que se pá vai ser automatizada o Carbone manda demais olha só lá no fundo nós adeus já passei o meliante ali de Buenas nossa galera tem uma escrita lá em cima é C20 eu acho que é o negócio do Carbone ó nós esse C20 galera corredinha pica neguinho vamos nessa adeus pra você vamos ver qual que vai ser essa sequência galera bateu 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 não 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 mais uma flipou calma 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 eu acho que tem mais alguma outra sequência flipou flip nossa mais um flipinho cara nossa na moral gente na moral a thumb tava mais ou menos assim eu sabia que isso é uma sequência automática mas não que isso é uma sequência ó pica neguinho cê é louco tiozão galera na boa não tem como vocês não curtirem velho essa corrida ela está um absurdo ainda bem que eu coloquei quatro voltas vamos ver como que vai ser aquela partezinha assim ó só de quebra galera eu faço um girinho assim ó só de quebra naquela partezinha do círculo galera que que é isso que que é isso me ajude aí meu vamos em alta velocidade aqui a velocidade dos ninjas velocidade dos ninjas velocidade dos ninjas aqui a gente não pode tremer na base não filhão nofa meu o louco bicho é o é engole é não sei o que velho ele tá ele tá me seguindo nossa que sujo vou rodar ados otário nunca mais ouvi você chumps ele quis me rodar mas ele foi rodado cachorro oba só vamos gente que épico velho épico demais ó subidinha aqui perigosers aí na moral velho gostei demais c20 que é a sigla do carbone ó vamos que vamos rapaziada comecei a entrar aqui na estrutura sinistra um dois três e olha o girinho nossa bateu nossa velho que top mano mano essa sequência aqui está um absurdo vai tudo automatizado aquela partezinha que eu dou aquele girinho velho no ar é que tem uma plataforma dessas pequenas bem flutuante velho aí a gente dá aquela batidinha assim ó só de quebra já volta pro rolê na boa gente sem palavras eu não tenho o que falar porque que tá épico galera épico 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 uma das melhores sequências que que eu já fiz gente sem dúvida alguma uma das melhores sequências que eu já fiz olha só o outro sujão aqui ó um granola um granola eu vou rodar ele tiozão vou rodar ele tiozão eu tenho uma rodinha de ó mano o ozeiras na boa muito bom de pilotar ele hein na moral olha só consigo fazer as curvinhas aqui numa boa de boaça sem sair da pista filhote ó moleque doido tem outro ozeiras ali na minha frente mas ele vai ver o que que vai ser bom velho eu vou rodar ele vai ser play é disso que eu tô falando se não vai pra mim tá a gente nem joga um granola mentira ae a galera já tá chegando perto de mim uou 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 c vinte twelf só vamos gente olha a sequência um dois três e bateu bateu olha o flipinho nossa caraca mano flip carpado automático like a boss fora do win ah não que sujo meu eu tentei passar do ladinho dele assim ó só de boa light mas não foi possível rapaziada não foi possível boanas ó flipou tem uma partidinha com nitro flutuante ali também show e aqui a gente também flipa pra parte de baixo eu gostei também desse flip final galera a gente consegue amenizar o impacto e chegar na na pista certinho cê loiro com a chuveira cê loco tiozão tem dez pessoas jogando tô aqui quase no pódio se vacilar eu vou passar porque eu sou o lipão e eu vim pra ganhar eu vim pra mitar acho que mitar melhor velho se ele vacilar eu vou passar e eu vou rodar porque eu sou o lipão e eu vim pra mitar como que vamos rapazi o petroduke tá chegando na real eu tô chegando no petroduke esse daqui foi um sujão velho foi um saco de cocô saco de bosta vamos chegar lá e vamos rodar e ele vai ser assim ó ele vai ficar ligadão e nunca mais vai rodar o mano limpão é filhão quis rodar o mano limpão é catorrão você vai ver o que vai ser bom pra ti velho eu vou te rodar e vai ser aqui ó só de quebra velho só de ladinho ó tô me aproximando dele tô me aproximando dele ó olha que safado ele aqui tá tentando dar uma planadinha mas não consegue né Moisés olha a sequência gente ó só pra sim isso só pra sim isso gente ó nossa nossa senhora mano mano eu faço um como que ele consegue fazer isso calma bateu 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 limpou a gente pega o nitro no ar um nitrinho no ar assim ó monster aí eu vou passar ele vem Pedro que eu vou te passar ah moleque ele tá batendo nas placas ele tá batendo nas placas ah que safado ah mano eu fui voado pra rodar ele na curva mas caí na trapzinha adeus otário nós galera tamo junto o Pedro Duque deu aquele girinho pra eu finalizar de ré só que eu cheguei ali ó e brau passei ele e gente uma nota pra essa corrida não esqueça de deixar aqui embaixo nos comentários beleza uma nota de 0 a 10 pra essa corrida eu dou uma nota 9 e meio gente 9 e meio só faltou mais alguma outra sequência fora dessa corrida aqui velho fora daquela estrutura ali principal alguma outra estrutura pra gente não ficar dando tantas voltas saca eu acho que faltou só isso mas na boa uma das melhores sequências automáticas que eu já fiz gente sem dúvida alguma eu chego naquela partezinha ali do círculo de fogo e daquele girinho assim ó só de boinas e passo velho e dou mais outro girinho um monstro na outra parte vamos analisar agora aqui o Italo Dibo que ele vai fazer a sequência de Osiris lembrando que Osiris ele tá com aerofólio vamos ver se vai mudar alguma coisa olha que épico ó nossa um nó na moral velho que corridinha ó pica neguinho um salve pra quem jogou sintam-se abraçados e não se esqueçam de bombar aqui embaixo o joinha hoje merece hein galera então quem gostou do vídeo quem assistiu tá assistindo até esse momento e ainda não deixou o like mano não sai do vídeo sem explodir aqui embaixo ó aquele joinha pra fortalecer que é nóis esse é o meu favorito vídeo e se inscreva aqui embaixo no canal todo mundo clicando aqui embaixo no botãozinho vermelho inscreva-se e não perca nenhum vídeo certo um abração do mano Lipão até a próxima e fui